Ele é invejoso quando ele persegue, ele quebra todos os princípios. Primeiro, ele te desconsidera completamente, não tem consideração nenhuma por você, por causa da inveja, porque ele quer estar no lugar onde você está. E pela sua incompetência de não alcançar o que você alcançou, ele quer o teu lugar. Mas está repreendido, em nome de Jesus, está lançado por terra, em nome de Cristo Jesus.